Na tarde, foi divulgado o decreto da capital que libera shows com 100% da capacidade de público. E isso acontece um dia depois do prefeito cancelar o Réveillon na Orla. A repórter Thaís Alencar está ao vivo com os detalhes pra gente sobre isso. Coloca a Thaís aqui no telão pra mim. Boa noite, Thaís. Oi, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. Inclusive, nós estamos na Orla, viu? Onde poderia acontecer aqui o show, né? Que a gente lembra que ele foi cancelado. Então, esse show do Réveillon aqui na Orla, uma noite até movimentada. Lembrando que hoje, né? Meio de semana, está até movimentado por aqui. Um movimento considerável. Mas a gente lembra, Karine, que o decreto libera aí a realização de shows com 100% da capacidade de público já a partir do dia 21 de dezembro. Então, que fique claro, o show do Réveillon aqui na Orla, ele foi cancelado, tá? O prefeito já anunciou isso ontem. Mas esses shows privados, eles poderão acontecer. E aí tem toda uma programação que está lá no portal t5.com.br, onde você pode ver que tem a data de limite pra que cada evento possa acontecer, liberando a capacidade. A gente sabe que já no dia 21 de dezembro, 100% da capacidade, então, de público pode acompanhar. A gente lembra também que os bares e restaurantes, eles poderão funcionar aí de 6 horas da noite, né? Da manhã, desculpa, até a meia-noite, tá certo, Karine? Então, assim, são algumas observações do decreto que a gente traz aqui. Não dá pra trazer todos os detalhes, mas a gente lembra que estão todos no portal t5. Inclusive, falando sobre esse cancelamento do Réveillon aqui na capital, hoje à tarde estivemos aqui na Orla e conversamos com alguns comerciantes, pessoas que passavam por aqui e até com a rede hoteleira. Nessa segunda-feira, a prefeitura anunciou que a festa de Réveillon, que estava sendo preparada na capital, foi cancelada. O motivo do cancelamento é evitar aglomeração.